A respeito de obras de reforma, as obras de reforma do Balneário Público Municipal de Três Lagoas já começaram. Paralela a essas obras, a Prefeitura iniciou também a duplicação de mais um trecho da Avenida Jamil Jorge Salomão via de acesso ao balneário. A reforma do Balneário Público Municipal Miguel Jorge Tabox foi iniciada nesta semana. Em virtude das obras, os quiosques do balneário não estarão funcionando a partir de hoje e os agendamentos para uso desses espaços estão suspensos, conforme destaca Natália Leite, coordenadora do balneário. Primeiro nós fechamos os quiosques, a parte de quiosque, fechamos um pouco a praia também, porque eles começaram a medição, porque será colocado um pier também lá na praia. E aí a partir de ontem, já começou ontem as obras, aproximadamente dentro de 40, 45 dias para estarem prontos. As obras de reforma do Balneário Municipal de Três Lagoas foram orçadas em 1 milhão e 900 mil reais e o prazo para a conclusão das obras é de 180 dias. Os serviços foram iniciados pela reforma dos quiosques. O projeto prevê a construção de caminhos pavimentados conectando as áreas de lazer, quadras, playgrounds, praças a margens do rio e o novo pier de embarcações. A revitalização também incluirá melhorias na iluminação, novos equipamentos aquáticos e paisagismo, garantindo mais sombra e conforto para os visitantes. Uma das grandes novidades é o pier, que será uma plataforma avançada sobre o rio Sucuriú. Feito com piso de madeira, ele será sustentado por vigas e estacas de concreto armado, instaladas no leito do rio. Para garantir a segurança dos banhistas, um guarda-corpo de aço, carbono e cabos de aço será instalado ao longo de toda a estrutura. Além disso, duas novas quadras de vôlei de areia serão construídas na área de praia, com padrões oficiais para sediar competições estaduais. Mesmo com as obras em andamento, o acesso ao balneário será gratuito. A reforma do balneário vai ser em três etapas. Então, nós colocamos dessa maneira para não fechar o balneário, porque mesmo com os quiosques fechados, a liberação ao público está aberta. A coordenadora destaca que a procura pelo balneário tem sido grande. Por final, nós teremos a parte da estética do balneário. E como que tem sido a procura aqui? As pessoas têm vindo ao balneário? A procura aqui é sempre grande, né? É muito grande. Principalmente com as pessoas de fora, né? Começa o calor, aumenta o calor. E assim, eles têm prazer em passar um final de semana aqui, fazer um churrasco, trazer a família. Ou vem pessoas de fora visitar a família aqui. E aí, eles aproveitam pra passar o dia. E a maioria que vem é da cidade ou pessoas de fora, os visitantes? Olha, os visitantes, eu vou falar. Os visitantes é demais. Todo mundo que vem de fora, assim, é só elogio. As pessoas agradecem, elas passam por aqui, elas falam, ah, que lugar maravilhoso, né? Os daqui, eu tô tendo bastante procura, assim, ó, tô muito feliz também em relação a isso. As escolas têm trazido os alunos, entendeu? Os lares, os abrigos. Então, assim, essa parte tem usado bastante. Além da reforma, a Prefeitura iniciou também as obras de duplicação de mais um trecho da Avenida Jamil Jorge Salomão, via de acesso ao balneário. Em 2022, a Prefeitura inaugurou a primeira etapa da duplicação de um trecho e agora iniciou a ampliação do segundo trecho da rotatória após o shopping até a rotatória do condomínio Vilagem dos Lagos. O projeto visa melhorar a trafegabilidade na via de acesso ao balneário devido à quantidade de empreendimentos e construções nas regiões. Além disso, durante grandes eventos no balneário, o fluxo de veículos na Avenida Jamil Jorge Salomão é intenso, com registro de congestionamentos. A Prefeitura projeta ainda a construção de um grande centro de eventos nas proximidades do balneário.